Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal Filadélfia Doce e Salgado Hoje eu vim trazer pra vocês, meus amores, um vídeo pra você fazer no dia dos namorados Eu fiz o mini bolo, esse não é o mini bolo, ele é maior Eu vou mostrar as formas pra vocês Ele é maior, eu vou ensinar vocês a fazer, embalar, rechear É no mesmo processo dos mini bolo, só que esse, a forma dele, ela é 128 gramas Depois de pronto, ele dá quase 500 gramas pronto Ele é um bolo grande pra você presentear namorado, fazer pra vender do dia dos namorados Eu já tô fazendo esse vídeo antes, que nós já tá chegando do dia dos namorados Esse é a única diferença, que ela é quadrada E elas são formas fáceis de achar em qualquer doceria, em qualquer lugar aí na sua cidade da BWB Ó, esses são grandes, eles não são aqueles que eu fiz que dá pra vender por cento Esse é por vender por unidade, eles são grandão A diferença desse pra esse, esse é arredondado igual aquele outro e esse é quadrado E hoje nós vamos fazer eles pra vocês presentear o namorado Ou também vocês fazerem pra vender no dia dos namorados Vem aqui ó, naquele mesmo processo Põe 30 a 30 segundos o chocolate, como eu já ensinei nos outros vídeos Eu coloquei lá no micro-ondas e ensinei Você derrete no micro-ondas ou em banho-maria o chocolate 700 gramas de chocolate branco Eu vou dividir, que eu vou fazer ele em duas cores Vou fazer branco e vou fazer ele no vermelho Esse vermelho que eu tenho, ele depois de colorido Ele puxa mais quase pro tom meio rosa, um rosa diferente Ó, dividi a quantidade certa Ó, meus amores Aqui esse da tigela nós vai colorir Igual eu ensinei pra vocês Pega um palito novo de dente na caixinha Pra você não ter contato com a tinta A tinta, vou mostrar mais uma vez Esse é o vermelho Corante próprio pra chocolate Você não vai colocar um corante de bolo Não vai dar certo Esse é próprio pra chocolate da Mix Esse é um vermelho Pra colorir, você pega um palito de dente novo na caixinha Porque o nosso corante, ele vem em gel É difícil você enfiar algo aqui pequenininho Aqui você envolve o palito dentro da tinta aqui, ó Do corante em gel É até mais fácil você dar o tom que você quer Você vem aqui no chocolate Aqui você vai colocando até chegar no tom que você quer Da mesma forma que eu ensinei da outra vez Você vem na pontinha aqui, ó E puxa o palitinho A tinta que cair, você vai aproveitar ela Aqui você vem com uma colher ou uma espátua E você vai envolver o seu chocolate branco com essa tinta Até chegar no tom que você quiser Você não gostou? Você pode colocar mais Essa tinta própria pra chocolate, ela não amarga Eu tenho experiência, eu só trabalho com ela Não vai me colocar outro tipo de tinta De gel, de bolo Que você não vai dar ponto Seu chocolate, você vai perder teu chocolate Tem que ser própria pra chocolate Aqui, meus amores, ainda eu não cheguei num tom que eu quero Eu venho aqui, eu envolvo meu palitinho E eu pego mais tinta E eu venho aqui com meu palitinho Até você chegar no tom que você quiser Você vai colocando Se esfria mais, ele vai incorporando uma cor boa Então nós temos aqui duas cores Essa meia vermelha pro lado tom rosa e o branco E nós vai montar Pois agora a gente vai fazer o nosso branco Olha o nosso que nós colocou corante vermelho Já puxando pro lado rosa Assim que ele descansar Vocês vai ver que cor maravilhosa que ele fica É uma técnica Ele de vermelho ele não fica E se colocar o rosa fica bem claro E se colocar o vermelho fica um rosa bonito Aqui ó Naquele mesmo jeito que eu ensinei vocês no mini bolo Esse bolo maior vai fazer do mesmo jeito Aqui ó Tem a marquinha Aqui ó Que eu ensinei Você vai colocar o chocolate até nessa marquinha Esse daqui É igual eu falei Depois de pronto ele dá quase 500 gramas Dependendo do recheio Ele é vendido individual No final eu falo o valor que eu vendo ele aqui Mas não vai bater com o da sua cidade Porque cada ingrediente em cada cidade é um Aqui ó Naquele mesmo jeito que eu ensinei Você coloca o dedo no meio Tira o ar Aqui ó Você vai dar uma leve batida Pronto ó E você vai levar No Refrigerador Por 10 a 15 minutos Esse daqui é a mesma coisa Esse é o quadrado A única coisa que muda é igual eu falei O mesmo tamanho Vem com silicone Vem com a marquinha onde você vai colocar teu chocolate Aqui não tem erro Só que aqui meus amores Dá uma leve mexida Porque tava querendo endurecer o nosso chocolate Por causa do tempo frio que tá aqui na nossa região Aqui você vem Do mesmo jeito do outro Você vai colocar até na marquinha Essa marquinha não tem erro Ela vem aqui bem clara Só que esse ele é maior né Do que aqueles mini bolos Então esse vai mais chocolate Você vem aqui ó Aqui nós vem com o nosso siliconezinho E encaixa Igual eu ensinei Coloca o dedo Não precisa apertar Porque que vai apertar E dar o formato É esse que vem em cima Essa forma da BWB aqui Elas são próprias mesmo Pra você não passar nervoso Igual eu ensinei dos outros Não se preocupa com a rebarba A rebarba depois tira Uma leve batidinha Vou levar esses dois no refrigerador E volto com vocês Amores O nosso mini bolo Mini bolo não O bolo maior Que é o grande Que nós tá fazendo Do dia dos namorados Ficou 15 minutos na refrigerador Aí eu voltei aqui com vocês Pra desenformar ele Igual eu ensinei vocês Do outro Não tem dificuldade A rebarba sai sozinha Você puxa aqui Você põe o dedo No meio Pra nós tirar O nosso siliconezinho Ó Aqui a rebarba sai sozinha Ó É fácil de tirar Você colocou o dedo É impressionante Como que sai fácil Olha Aqui nós tira o excesso De chocolate Aqui nós vai rechear ele Naquele mesmo processo Que eu ensinei vocês Que é com a massa de bolo Pandeló Aqui ó Você vai pegar a massa de bolo Fofinha Pandeló Essa massa É aquela massa manteigada Eu vou trazer uma receita Dessa massa Pra vocês Meus amores Você vai colocar ela aqui Ó No seu bolo Você vai forrar Igual eu falei Não tem necessidade De molhar Porque essa massa Ela já é úmida Olha Aqui Eu tenho Um recheio alpino Eu já deixei pronto É o que mais sai Alpino Aí vai de acordo Com o teu cliente Aí aqui você vem Com o recheio Ó Não pode rechear muito Até em cima Que você vai tampar O seu bolo Ó Ele é um bolo grande Igual eu falei Dependendo desse recheio Ele dá 500 gramas Depois de pronto Aqui nós vai tampar A tampinha Do nosso bolo Por isso Você não pode fazer Até em cima Você fazia a tampinha Esse tá pronto Nós vai reservar Pra levar no refrigerador Nós vai desenformar O branquinho Agora Agora o branquinho Enquanto o outro Tá ali reservado Pra levar no refrigerador Junto Igual eu ensinei O branquinho Saiu mais rebarba Mas não se preocupa Porque às vezes Coloca muito chocolate Aqui você procura O silicone Senão você tira A rebarba da lateral Ó Ó O dedo no meio Puxa o silicone Não se preocupa Com a rebarba Que você tira A rebarba fácil Você aperta A rebarba sai Esse chocolate Não é perdido Se você querer Se reaproveita ele É só derreter de novo Ó Sai inteirinha A rebarba Não se preocupa Com a rebarba Dos bolinhos Aqui Nós vai rechear A massa Pandeló Umidecida É uma massa Já feita Úmida Então eu não molho Essa massa Porque ela já é Bem úmida Ela é maravilhosa Quem compra meus bolos Não reclama Porque Ela é bem úmida Aqui eu venho Com o meu recheio Alpino Novamente E coloco Ah Pode ser outro recheio Pode É que o meu cliente Ele gosta Ele pediu Alpino E eu estou ensinando No alpino Colocou muito Você volta um pouco Porque você vai precisar Tampar a tampinha Aqui Ó No meu caso Foi até bom ter errado Para mostrar para vocês Que enquanto Você pode corrigir Teu erro Aqui Eu tenho que deixar Uma 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 tampinha Para mim poder fazer A tampinha Do nosso bolo Com chocolate branco Em cima Eu vou levar ele No refrigerador Mais uns 10 minutos Para secar a tampinha E endurecer Eu vou levar Mais uns 10 minutos Eu volto com vocês Para nós decorar Do dia dos namorados Para dar de presente Nosso bolo ficou pronto Durinho 10 minutinhos No refrigerador Agora nós vai desenformar Tantatantam Maravilha Quase 500 gramas De bolo Esse aqui Esse aqui Quadrado Também Ó 10 minutinhos No refrigerador Olha que perfeição Meus amores Aqui Essa tesourinha Que eu uso Só para culinária Não sobrou rebarba Não sobrou rebarba Mas eu vou tirar Um pouquinho Que sobra Eu não deixo Você tem que entregar As coisas Para o seu cliente Para a sua namorada Uma coisa bonita Olha Que perfeição Agora nós vamos tirar A rebarba Do outro Ó Maravilha Vou dar uma limpada Aqui nas rebarbinhas Que ficou Para nós já Decorar eles Agora nós vamos decorar O nosso mini bolo Gigante Do dia dos namorados Ó Esse branco Eu vou decorar ele Com essa flor De pasta americana Em laranja Com berge Berge clarinho Para você decorar Você coloca um Do lado de cá Eu vou trabalhar Com esse aqui Para mim decorar Eu vou precisar De um chocolate Derretido Dentro de um saquinho E eu vou fazer Um furinho Bem pequenininho Na ponta Vai ser minha cola É onde eu vou colar Minha flor Então eu não posso Colar Fazer o furo grande Ó Aqui Eu venho Dou uma leve viradinha Nele Ao contrário Eu vou colocar Na lateral Engotem um Uma imagem Aí Uma gotinha E o pessoal falou Como eu colocava As florzinhas Na lateral Então eu estou ensinando Uma flor De pasta americana Estão pedindo Essas flores No canal Vai ter vídeo Viu meus amores Mais uma florzinha De pasta americana Essa Essa quebrou meus amores Você tem que embalar Elas bem Elas aguentam Até seis meses Aqui Novamente Ó Você viu como eu estou Segurando o bolo Não está tendo Dificuldade nenhuma Torna Torna Colar mais uma florzinha Na lateral Aqui Eu vou Como eu vou dar de presente No dia dos namorados Eu vou E ele é o bolo gigante O mini bolo gigante Eu vou fazer As duas laterais dele Aí eu torno Vim com a minha flor De pasta americana Torno Colocar uma gotinha De chocolate E torno Vim com a minha flor De pasta americana Novamente Mais uma gotinha De chocolate Pequenininha Mais uma florzinha De pasta americana Meus amores Ela cola sozinha Automaticamente Olha como ficou Nosso bolo Você dá de presente Dia dos namorados Aqui nós vai fazer Mais um Que é o rosa Da mesma forma Só que eu vou fazer Com essa outra Aqui de pasta americana Já com as pétalas Que é o botão Aqui Então eu deito ele Ao contrário Uma gotinha De chocolate branco Novamente Bem pouquinho Mais uma gotinha Mais um botão Mais uma gotinha Não tem dificuldade De você fazer na lateral Você deita seu bolinho Se você pingar mais Não vai ter como Dá uma seguradinha O chocolate Ele é rápido Ainda mais Com o tempo frio Aqui a gente Vai virar ele Para fazer a outra Lateralzinha dele Ah, mas a flor Embaixo vai quebrar Não quebra Você tem que ter Um leve cuidado E ter uma noção Que você está pegando O meio Certinho aqui Ó Não tem erro Mais uma gotinha Mais uma florzinha De pasta americana Olha meus amores Mais uma gotinha Mais uma florzinha De pasta americana Agora eu posso Levantar meu bolo Olha aqui meus amores A perfeição Quem vai comer Vai ter que comer Primeiro Caiu um aqui do lado Que não tinha secado ainda O chocolate secou Você não tem mais dificuldade Da florzinha De pasta americana Sair Caso de 5 minutos Seca Quem vai comer Ele vai ter que comer Gostoso E comer com o olho Também Sua namorada Seu namorado Se você fazer Para o seu namorado Você faz Outro tipo de flor Um botão vermelho Aqui eu vou ensinar Vocês E eu vou começar Pelo outro Que já secou A embalar Os bolos Agora O embalar Eu estava esquecendo Do pó O nosso pó De decoração Eu gosto De ler a marca Você não é obrigado A comprar dessa Mas você já vai saber Que tem A furta cor Amarelo ouro Brilhante Se você joga ele Por cima do bolinho Mas desperdiça Muito pó Esse pó Também Não é barato Mas também não é Não é caro Mas também não é barato Pega um pincelzinho E pincela Você vai ter menos gasto Olha aqui meus amores Olha que belezura Você pode pincelar Até a sua flor De pasta americana Comestível Esse brilho Ele é um brilho Comestível Tem gente Que pergunta É uma perfeição Eu amo Trabalhar Com essa marca De brilho Olha meus amores Aqui nós Vem no outro Torna Pegar o pincel Dá uma leve Pincelada Em cima Ó Gasta menos Que você jogar Vai em cima Da tua flor Também Você vai dar Para o seu namorado Você não vai economizar Né Por mais que ele Seja um pó Comestível Um pouquinho carinho Mas ele rende muito Você sabendo usar Eu faço muitos Bolos por centro E rende bastante Ó Já dá uma cara Novo E com o pincel Gostei mais Que economiza mais Meus amores Agora eu vou embalar Para vocês Agora nós vai embalar O nosso bolinho Já secou A florzinha De pasta americana Que nós colou Com chocolate branco Eu vou ensinar Uma forma De embalar Para vocês Para dar de presente Para o namorado Para a namorada Aqui ó Eu vou usar Esse laço vermelho Brilhante ó Eu vou ensinar A minha forma De embalar Mas você pode Fazer da sua Mas Eu estou aqui Hoje ensinando Um bom presente Um bolo gigante De chocolate Chocolate Tudo Olha que lindo Meus amores A flor De pasta americana À vista Aqui você vem Com o seu laço Vou montar meu laço Primeiro Esses laços A gente compra Em qualquer casa De doce Ele já vem pronto Você vem aqui Você puxa Ó E ele já vai Montando o laço Tem de várias cores Tem uns pacotinhos Para vender Aqui a gente Torna Vim de novo Eu não tenho Deixado o nosso laço Pronto Essa embalagem Ela é mais econômica Que a caixinha Tem também a caixinha Só que eu não trouxe a caixinha Para mostrar para vocês As minhas caixinhas Acabaram Aqui você amarra Aqui atrás Fica muito bonito Quem vai ganhar Um presente Desse Todo chocolate Tudo Com recheio Maravilhoso Aqui você ajunta Olha meus amores Que perfeição Olha Atrás Você não corta Não Fica mais bonito Mas se você Querer cortar Você pega a tesoura Corta um pedaço Atrás Para não ficar Muito grande Eu acho Que fica bonito Agora nós Vai embalar O outro Meus amores Da mesma forma Coloca o papelzinho Você vem Com o teu papel Aqui Lembrando Deixa sempre A tua flor À vista Faça Avericana Vem com o nosso Laço Que eu ensinei Vocês Que ele já Vem pronto É só puxar Aqui você Dá uma Laçadinha Corta a pontinha Do laço Pronto Meus amores Ficaram assim Os nossos Mini bolos De chocolate Gigante Para você Dar de presente Para namorado Ou vender Para o dia Dos namorados Agora Que está chegando E se você Gostou Do meu Do meu Vídeo Meus amores Dá o seu Like Ativa o sininho Para receber As notificações Do meus Próximos Vídeo Beijo Meus amores Até os Próximos Vídeos Dos namorados Vídeos Vídeos Vídeo